Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Hoje nós vamos falar dos classificadores, também conhecidos como quantificadores, e em chinês ele se chama lián, tzu, lián de quantidade e tzu de palavra. Como a própria palavra já indica, ele classifica um objeto. Agora o que é isso? No português nós temos alguns poucos exemplos disso. Quando nós dizemos uma folha de papel, um quilo de arroz, um copo de água, a gente pode até dizer um papel, um arroz, uma água, mas não é o correto. Então esse folha, quilo, copo, ele está classificando um objeto que não dá para você quantificar. Então basicamente o classificador é isso. Entretanto, aqui entra um porém. No chinês, tudo é classificado. Tudo, tudo. Então se você quiser dizer uma água, uma roupa, uma vaca, uma televisão, um celular, uma câmera, uma pessoa, sempre vai ter que ser acompanhado de um classificador. Não importa o que seja. Quando ele tiver com um número quantificando ele, um capacete, duas pessoas, três computadores, e assim por diante, sempre vai ter que ter um classificador. Hoje nós vamos entender melhor como isso funciona. A forma de você usar é bem simples. É igual no português. Um copo de água. Um vai ser a quantidade. Copo vai ser o classificador. E água é o substantivo em questão. Agora, se não tivesse esse número um, não precisaria do classificador. Eu gosto de água, estou bebendo água. Aí já é outro caso. Só que sempre que você está quantificando alguma coisa, você vai precisar classificar ela com um classificador. Agora, no chinês nós temos dezenas ou até centenas de classificadores. E nós sempre estamos usando eles. Aqui eu vou dar alguns exemplos dos mais utilizados. Vamos começar pelo g. Você vê que o carácter é bem fácil. Você vê que é um carácter de pessoa e um traço na vertical. Então ele é classificador de pessoas e alguns objetos. Ele é o mais utilizado. Agora. Primeiro tom. Este carácter é bem fácil também, que é um quadrado. Que no caso, ele é uma boca com dois tracinhos embaixo. Ele é um classificador de animais de porte pequeno e médio. Mais um classificador. Ele classifica coisas compridas. Um fio. Um peixe. Uma corda. Tai. 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 É o tai de Taiwan. Taiwan. Agora, este tai vai classificar alguns eletrônicos. Uma televisão, um computador, um celular, um notebook. Então ele classifica alguns eletrônicos. Chuang. 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 São dois caracteres idênticos um do lado do outro que formam um carácter. E ele significa um par. Um par de calçados. Um par de luvas. Um par de meias. Ou dois meias. Três pares de meias. Um grupo. Geralmente é um grupo de pessoas ou um grupo de animais. Então esse chuang, ele é a palavra grupos para pessoas e animais. Temos também o liang. 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 Ele classifica veículos. Desde uma bicicleta, uma moto, um carro, um ônibus. E por aí vai. Nós temos também pan. Pan. Que ele classifica livros ou revistas ou um caderno. Então você pode ver que esse classificador, ele classifica os objetos em grupos. Então quando você está quantificando esses objetos, você vai ter que fazer isso. O número, o classificador e o substantivo. Claro que não tem como você aprender todos de uma vez só. Então a gente vai aos poucos. Aqui deu para você ter uma ideia de como eles funcionam e por que a gente usa eles e como a gente usa eles. Agora eu vou te dar uma dicasinha. Que não era nem para eu estar dando. Só que a gente sabe que estudar um idioma novo é uma coisa complicada. Então eu vou te passar essa dica para você estar usando no início. Muitas pessoas podem até falar mal que não é assim que se faz e tal. Vamos chamar isso de uma dica temporária. Que é algo que você não deve utilizar sempre. Só nesses casos excepcionais, para você não deixar de falar a frase e para você não perder a frase só por causa de um ou dois caracteres. Sempre que você tiver que quantificar alguma coisa e não sabe o que usar, utilize esse daqui. G, o de pessoas e alguns objetos. Vai estar errado? Vai. Só que todo mundo vai conseguir entender. Não deixe de usar classificador. Mas usando esse classificador G, sempre que você não souber o que fazer, dá para quebrar um galho no início. Mas lembrando que é errado. Não utilize o G para todas as palavras só para você não ter que aprender tudo porque está errado. É só uma dica para você não perder muito tempo de início e para você não deixar de conversar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Aprendido como funciona o classificador. Se inscreva no canal, dá uma curtida, envie um vídeo para o seu amigo. E até a próxima. Até a próxima.